Olá! Eu me chamo Bianca Barbosa e hoje eu vou contar para vocês como foi o dia do Mumu, o avião de papel. Hoje, a professora levou para a sala de aula uma TV. Mumu sentou em sua estante preferida, bem lá no alto, acima de todos, para prestar muita atenção na aula. A aula seria sobre a artista Tomi Otaque. Mumu não a conhecia, mas na primeira imagem que a professora mostrou, ele ficou sem fôlego. Ele já tinha visitado aquelas ondas gigantes de concreto, até tinha pousado em uma e ele ficou pensando. Então, era uma obra artística. Então, a arte pode estar na rua, para todo mundo ver. Ele chegou mais para frente e viu outras imagens que já tinha visitado. Ele ficou impressionado, ouviu com muita atenção o que a professora explicava. Escultura na Avenida Paulista, auditório do Ibirapuera, escultura no aeroporto de Guarulhos, o edifício que levava o seu nome. Mumu já tinha visitado todos aqueles lugares e ficou muito empolgado, porque percebeu que esteve no meio da arte. Na aula, Mumu descobriu que a artista Tomi Otaque, na verdade, era de outro país. Ela nasceu no Japão e veio visitar o irmão aqui no Brasil e por aqui ficou. Mumu também já esteve no Japão, mas foi no Brasil que se sentiu em casa. Vendo os quadros da Tomi Otaque, ele ia ficando cada vez mais impressionado e sentiu vontade de voltar a viajar. Agora, ele já tinha um lugar para repousar quando ficasse cansado das suas viagens. A escola era o seu lar, o lugar que ele poderia descansar, o lugar que tinha seus amigos, sua família. E pensando assim, Mumu olhou a sua volta na sala. Ela estava dançando muito empolgada e Mumu ficou observando até que ela percebeu e se escondeu. Mumu ficou sorrindo e foi até lá. Olá, eu sou o Mumu, o avião de papel. Eu sei das suas aventuras. E você, quem é? Eu sou Eva, a elefantinha de papel. Você é nova aqui? Não, eu estou aqui há muitos anos. Fui a primeira arte da professora quando ela chegou aqui. Ué, Eva, eu ando muito pela sala. Às vezes vou para fora dela, mas nunca tinha te visto por aqui. Por onde você anda? Eva estava com muita vergonha e respondeu baixinho. Ah, eu não fico muito pela sala, eu fico mais no meu cantinho. Mas sou muito fã da Tomi Otaque. Adoro quando a professora fala sobre ela. Tão corajosa. Tem sua arte exposta no mundo inteiro, pelas ruas, prédios e galerias. Eu nunca faria nada assim. Ué, por que não? Eu vi você dançando e achei que dança muito bem. Você me viu? Por que ficou me espiando? Vai rir de mim também, é? Rir de você? Não, mas por que eu faria isso? É o que as pessoas fazem. Elas riem de mim, me põem apelidos feios. Já arrancaram meu laço, me deixaram jogada no chão. Me usaram para magoar pessoas. E ninguém me defendeu. Ah, Eva, eu sinto muito. Isso, isso é muito, muito triste. Bem, eu estou sendo sincero. Eu gostei mesmo da sua dança. E eu não vou rir de você. Eu vou ser seu amigo. Eu não preciso de amigos que me dão as costas depois. Eva, todo mundo precisa de um amigo. E eu posso ser o melhor amigo que você já teve na vida. Eu vou te apresentar outros amigos. Tem a Lola, a sapinha de papel. Tem o veloz, o barquinho de papel. Tem as peixinhas, a jata, a nala, a azure. E o Kiko, o balão de papel. Você vai gostar de ter amigos. E eles vão adorar a sua dança. Vão sim, vão sim. Eu não posso conhecer mais pessoas. Mumu olhou para a TV e viu a imagem de um dos lugares que ele já tinha visitado. Uma escultura gigante, que mais parecia uma fita vermelha tremulando ao vento. Assim como a fita que Eva tinha na cabeça. Eva, olha aquela escultura da Tomi Otaki. Parece o seu laço balançando quando você dança. Você acha? É claro que sim. Eu acho que você dança muito bem. E tenho certeza que você deve mostrar isso para o mundo. Siga o exemplo da Tomi Otaki. Imagina só toda essa arte. Toda essa arte escondida. Sem que nunca pudéssemos ver todas essas cores e movimentos. O mundo seria muito menos colorido se ela não tivesse coragem. A mesma coisa eu digo a você. Tenha coragem, Eva. Você não está mais sozinha. Eu já estive só por muito tempo viajando pelo mundo. Mas aqui eu encontrei a minha casa. Eu encontrei o meu lar. E o que é um lar? Lar é onde o nosso coração fica calmo e feliz. De todos os lugares do mundo que eu vi, essa escola tem um mundo todo num lugar só. E se seus amigos rirem de mim? E se eles fizerem como os outros? Me machucarem? Me magoarem? Eva, eles não vão fazer isso. E se fizerem, não serão mais meus amigos. Quando alguém é amigo, é de todos. Não de um só. Nem por interesse. Temos que ser bons com os nossos amigos e todas as outras pessoas do mundo. Ser gentil e educado. Se uma pessoa não for boa e educada com você um dia, também não vai ser boa e educada comigo. Por isso te digo, se eles não forem bons com você, não serão mais meus amigos. Eva teve vontade de chorar, mas não chorou. Sorriu confiante. Ela acreditou em Mumu. E agora tinha um amigo. Não estava mais sozinha. Mumu olhou para Eva e se lembrou de quantas vezes ele se sentiu sozinho em suas viagens, precisando de um amigo. Agora, ele tinha muitos amigos e ainda ia fazer mais. Tinha com quem compartilhar suas histórias, o que viu, o que viveu. Lembrou-se do edifício Tomiotaki, o seu lugar preferido. Era lá que ele gostava de se esconder nos dias de chuva, onde ele podia repousar com tranquilidade. Mas o que será que levou Mumu a entrar no edifício? Tomiotaki era uma artista muito conhecida por seus lindos trabalhos na rua. Mas você sabia que ela fazia vários quadros abstratos? O que você acha de pintarmos um pouquinho hoje, hein? Para essa aula, nós vamos precisar de duas cores de tinta guache, uma folha de papel e do nosso dedo. Primeiro, você vai colocar a folha de papel em cima da mesa, vai escolher uma das tintas que você pegou e vai pintar a folha todinha, todinha, todinha e coloque para secar. Agora que está tudo sequinho, use a outra tinta e faça um desenho abstrato com ela. Pode ser uma forma geométrica, pode ser um formato diferente, ou então você pode desenhar algo que lembre uma coisa que você já viu. É só imaginar e fazer! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma